Dia 2, você vai fazer assim, eu sei que é 2, 2 de dezembro de 2016, sexta-feira, futebol, se a semana chega, não quero mais falar, porque não tem nada para falar de bom de futebol brasileiro. Estrangeiro aqui nós falamos bem pouco, e o assunto da semana foi esse acidente lamentável da Chapecoense que a gente quer esquecer. Lógico que não dá para esquecer, é humanamente impossível, mas quanto menos se falar, eu estou evitando ler, estou evitando ver reportagens, tem gente aí igual os urubus com foto do cara todo quebrado, eu não gosto de ver essas coisas. Então, por isso, hoje nós vamos falar de um esporte diferente, vamos falar do futebol americano. E Itajaí tem um time de, para quem não sabe, Itajaí tem um time de futebol americano. E nós vamos conversar com o Diego Messias, que ele deve ser o dono do time, ele deve ter feito o time, deve ser o dono da bola, as camisas cada um comprou a sua, mas ele é que leva para casa para lavar. Isso era no teu tempo, isso era no teu tempo, isso é coisa do teu tempo. O nosso telespectador vai conhecer um pouquinho sobre o futebol americano. Eu conheço um pouquinho, que a gente vê na televisão, bola oval, chuta para cima, pega, sai correndo, chega lá, ultrapassa aquela última linha, é o tatustão, é isso? Tetidão. Tetidão, isso comecei? Isso agora? E aí marca três pontos, aí seis, bota lá a bola lá, o cara segura com o dedão em cima, dá mais um chute lá no Y, se entrar mais um ponto. Não estou tão errado assim não. Por isso vamos falar muito sobre esse futebol americano. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale. Nosso Unisport, desta sexta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefano Zevanoli, 1008, telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zéli, boa tarde, amigos. É lógico que sempre é salutar, né? Você discutir outros esportes, e a gente que tem uma história de trabalhar com o desporto amador, sempre é agradável, e hoje um papo que com o Diego vai tentar nos dar mais subsídios a respeito do futebol americano, e até eu conversava com ele aqui nos bastidores antes de entrar no ar, que já existe campeonato catarinense, existe campeonato brasileiro, existem aí várias competições, e nós vamos conversar a respeito desse novo esporte que está surgindo aqui em Itajaí. O Diego Messias. Diga. Boa tarde. Boa tarde, Eladio, boa tarde, Zélio. Para começar, deixa eu falar que eu não sou dono do time, porque senão depois o presidente me pega e aí vai ser complicado para mim. O nosso time é gerido pela... Ele é associado à Federação Catarinense, e a FAV é quem gerencia ele. Existe campeonato catarinense? Existe. Não me recordo certamente quantos anos tem, mas o futebol americano já está no estado há pelo menos nove anos. Nós temos diversos times na região, em cidades como Timbó, como Gaspar, Camboriú, Joinville, tem muitos times. Me explica, para mim não, para o telespectador e para mim também, como é que funciona o jogo de futebol americano. Bom, o jogo de futebol americano é um pouco difícil para nós assimilarmos, porque ele é uma realidade diferente, ele tem estágios. No futebol comum, você solta a bola e o jogo vai rolando. O futebol americano, ele vai pausando. Como é que funciona? Um time ataca e um time defende. Deixa eu só ver se eu entendo, eu tenho uma concepção sobre futebol americano. Ele é uma conquista de espaço? Exato, é uma conquista de avanço. De avanço, de espaço, de avançar, é isso? Exatamente. O objetivo final é você cruzar o campo adversário, chegar na endzone deles, que é chamada o local de pontuação, carregando a bola, portando ela. Enquanto ele está falando, está passando aí alguns lances aí, ó. Esse é o time, não, mas é o time deles. É, é o nosso time, ele está jogando contra o time de Ijuí, lá na cidade de Ijuí. O time dele não é Itajaí? É. Bom, como é que funciona? A partir do momento que a bola é posicionada, o time de ataque tem que tentar avançar o espaço de 10 jardas. Por que 10 jardas? Porque se ele avançar 10 jardas, ele ganha 4 chances para continuar avançando. Se ele não avançar os 10? Aí a bola passa para o time de defesa. Que continua do local onde a bola parou. Então em 4 tentativas, tentativas essas chamadas de down, ou seja, você tem 4 downs, para você avançar 10 jardas. Avançando essas 10 jardas ou mais, você tem as chances resetadas para você tentar de novo. E avançando aos poucos, aos poucos você chega no final do campo. Quer dizer que se tu não avançar as 10, a bola vai para o adversário. A bola vai para o adversário. No local que ela tiver. Exatamente. E nesse caso, que você falou que existe o time de defesa e o time de ataque. Nesse caso que você perdeu, você troca a sua equipe para a equipe de defesa, já que você tem ataque, ou não? É que assim, cada time tem um time de ataque, um time de defesa e os times especiais. Se o meu time está atacando e ele perde a bola, entra o time de ataque da equipe adversária. Sai a defesa, porque a função da defesa era impedir que o ataque avançasse. Então, cada time tem as suas especializações. E pode trocar tudo ao mesmo tempo? Troca. A defesa inteira e o ataque inteiro? É a defesa inteira e o ataque inteiro? É um time só para defender e um time só para atacar? Outra pergunta, está interessante, estou gostando. Estou gostando? Outra pergunta. Que milagre! Tem treinador, tem um treinador, lógico. Sim. Tem auxiliares. Sim. Mas tem uma pessoa para treinar só a defesa, outro para treinar só o ataque? Sim. Nós contamos agora com a direção do Head Coach Bertu Fernandes. Head Coach é porque ele é o técnico geral. Mas dentro de cada posição você tem meio que um auxiliar, uma pessoa específica para ensinar. Então tem a pessoa que cuida da defesa, o capitão do time da defesa, e tem o capitão do time de ataque. Então ele cuida do ataque, porque os treinos são de certa forma separados, porque são posições diferentes, então fazem drills diferentes. Mas então temos o Head Coach, que é quem coordena tudo, e os coordenadores específicos. Qual a dificuldade que você está encontrando, ou deve ter dificuldade, para implantar para esse esporte ser mais difundido? Bom, existe uma certa resistência da população no sentido de eles acharem que o futebol americano é um esporte totalmente violento e brutal. Sendo bem sincero, eu joguei basquete a minha vida inteira. Olha, eu me machuco mais... Mas ele é, né? Por que os caras usam aquelas roupas, capacete e armadura? Parece os caras lá de máquina. Mas é exatamente pelo fato de ele ser de contato que ele tem a proteção. A proteção está lá para evitar que você se machuque. Eu me machuco bem mais jogando basquete com meus amigos do que treinando futebol americano. É claro que como é esporte de contato, assim como sóccer, basquete, você acaba se machucando. Temos atletas lesionados, temos. Mas não é como o pessoal pensa, que é uma coisa assim que, nossa, vou quebrar minha cabeça, vou machucar. Muito pelo contrário. Você tem diversos equipamentos de proteção pessoal para evitar que isso aconteça. Qual é o caminho para buscar novos atletas? Porque as outras modalidades, o caminho é a escola. Você vai para a escola, lá você vai implantando aquela modalidade e ela vai crescendo. E o caminho de vocês vai também ser pela escola? Nós temos um time de base que nós estamos consolidando aos poucos. Nós aceitamos crianças de 12 anos e que no futuro serão nossos atletas, com certeza. Temos uma quantidade bem razoável de adolescentes e crianças interessados nisso. Mas para montar um time adulto não tem outra escolha a não ser você mesmo ensinar. Então nós recrutamos pessoas, inclusive nós tivemos uma seletiva agora no final de outubro, onde nós tivemos 90 inscritos e aprovamos cerca de 30. Essas pessoas que são recrutadas para o time, elas serão ensinadas por nós mesmos como funciona o esporte. Porque é o primeiro contato delas com um treino, com o jogo. Então a gente tem que começar da base mesmo, ensinando para elas tudo. Claro que o desenvolvimento físico da pessoa é muito levado em consideração. Inclusive perguntaram para mim se um jogador de futebol, futebol normal, seria bom um jogador de futebol americano? Talvez, porque a pessoa tem um condicionamento físico, ela sabe correr. Mas os movimentos, as técnicas do esporte precisam ser apresentadas por nós, para os novos atletas. Esses atletas, o contato, esse contato vai ser mais violento num contra-ataque? Porque nesse momento que a bola está em disputa, é um contato normal? Ou é mais pesado esse tipo de contato assim? Como nós estamos vendo aqui, olha ali, ela pegou a bola. Então segura o cara de qualquer maneira. Bom, sim. E se é considerado que é uma falta ou é considerado um... Não. O seu objetivo é derrubar o adversário. Levar ele ao chão e de preferência roubar a bola dele. Porque o grande objetivo é possuir a bola. O futebol americano é um esporte bem complexo em termos de regras. Por isso você tem de 6 a 8 juízes para ficar de olho. A questão é a seguinte... Não, só 6 a 8? 6 a 8 juízes. Porque ele tem muitas regras e dependendo do lance de um determinado ângulo, você tem uma interpretação de outro, você tem outra interpretação. Então para que tudo saia correto dentro das leis, você tem essa quantidade de juízes. Mas existem várias faltas. Muitas jogadas são consideradas faltas. Por exemplo, se você segurar o adversário pela face mask, que tem o capacete, ele tem uma área aberta, mas tem uma proteção. Se você segurar e puxar, é uma falta gravíssima. E as faltas são penalizadas com retrocesso. Então no caso, por exemplo, eu precisaria 10 jardas para a primeira descida. Cometo uma falta pessoal, volta 15. Agora você precisa de 25. Então diz uma coisa, há expulsão nesse jogo? Existe expulsão. Você é expulso mediante a uma jogada que você fez, que seja de conduta ilegal. Aí você é expulso. O árbitro, ele joga uma flag, que é uma bandeira, no chão e você é expulso. Na verdade, nos Estados Unidos, quando ele vai expulsar, é diferente. Ele não joga uma flag, né? No caso, ele oferece o boné. É usado recurso eletrônico para se tiver alguma dúvida de lance? Os juízes, eles utilizam equipamento de comunicação. Mas tem recurso, eles observam, vamos dizer, lá na TV, para ver se... Todos os jogos são filmados, inclusive, como estava passando, todos os jogos são filmados. Mas na hora, eu acho que uma super câmera, uma coisa assim, mais que você está querendo dizer... Tem isso? De fato, a gente não tem. Ainda não é a realidade do Brasil, tem uma tecnologia tão desenvolvida em todos os jogos. Mas ele não tem lá nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos eles têm. Aqui no Brasil não. Não, quer saber lá. Não, lá eles têm equipamento. Eles têm, vamos dizer, houve uma dúvida no lance lá. Sim, é igual um replay no futebol. E eles podem mudar de opinião, de acordo com o que vem lá de fora, foi, não foi? Pode mudar? Tem como isso. Usa o recurso eletrônico. Porque errar é humanamente possível, né? Exatamente para isso. Não, é que está aí, está sendo implantado no futebol? Sim. Então, lá já existe... Lá já existe a realidade deles. Aqui no Brasil, nós não temos recursos suficientes para fazer isso ainda, infelizmente. O Diego, nós aqui, quando falamos no futebol, especificamente, nós falamos em apoio financeiro. E vimos os dirigentes falarem da dificuldade, que seja até na nossa Liga e da Agência de Desportos, a dificuldade de apoio financeiro. Vocês têm esse aporte financeiro para poder tocar essa competição? Bom, nós participamos na Copa Sul, nesse ano, e nós tivemos um apoio financeiro, mas o pulmão financeiro do time ainda vem dos atletas, entendeu? Ainda falta investimento porque é um esporte caro. Para você adquirir o equipamento para se praticar um futebol americano, sai muito caro, entendeu? Então, os nossos atletas, eles são o nosso pulmão financeiro. A gente realizou rifas, nós realizamos, tipo, eventos como o Custelaço, para poder recrutar fundos para a gente fazer o campeonato. Mas os nossos patrocinadores e a Federação Catarinense estão sempre nos dando respaldo em certo ponto, para ajudar nos gastos das competições. Você falou que é um esporte caro. Esse material esportivo, cada atleta adquire o seu? Cada atleta leva o seu? A nossa associação, o nosso time, no caso, ele possui uma quantidade de equipamentos, mas muitos atletas preferem adquirir o seu do que utilizar um que seja comunitário. Até mesmo porque nós temos muitos atletas. Um time de futebol americano tem mais de 80 atletas. Tem que ter o tamanho também. Tem que ter o tamanho, entendeu? Então, o time tem alguns, mas as pessoas adquirem equipamento pessoal com o tempo. Para você equipar um atleta, vai pelo menos uns mil reais. Mil reais? Mil reais, incluindo o protetor de ombros, que é chamado de shoulder, e o capacete, o helmet, mais mil reais. Esses dois são fundamentais e são obrigatórios. São obrigatórios. São obrigatórios. Você não pode entrar em campo sem estar devidamente equipado. É chuteira ou é tênis? Chuteira. Corre no campo, precisa ter a trava da chuteira para a aderência. Para segurar. Isso. Vamos aí ao nosso break. Está interessante o negócio. Estou gostando. Daqui a pouco vou jogar isso aí. O que é o teu nome na sequência é com... Você é teu empresário. O Unesport. Você é teu empresário. Vai morrer de fome. Estamos de volta com o Unesport. Hoje, com o Diego Messias falando sobre um esporte diferente para nós. Mas não tanto, né? Com a globalização hoje, com essas TVs a cabo, tu pode não entender a regra. Porque eu estou até hoje, há uns cinco anos, para entender a regra do beisebol e não consegui. Futebol americano é mais fácil. Isso deu para entender. O... O que que falta? Vai, fica. Vontade. É que se... Ah, tá. Eu quero saber quem é que apoia o segundo bloco desse programa. Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty. Chama-se e não sobra. É verdade. Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sexta, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira e fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcilio Dias. Eu vou te puxar o tapete qualquer hora. Ah, sabe qual é o problema aí? É que se o cara corre de ti, eu puxo ele para mim, né? Tá bom, certo. Uma dessa aí. Tá certo, tá certo. O... O... O que... Então deixa eu fazer a pergunta para o Diego. Até por uma curiosidade. Todo esporte, você é levado por uma emoção ou por alguma coisa, você acaba indo para aquele esporte. E também nas posições. Por exemplo, eu quando comecei a pensar em jogar futebol, eu chegava ali na rodinha, conversando com o pessoal, o pessoal assim, sabe jogar na... Não, então vai para o gol. E acabei sendo goleiro porque não sabia jogar, não tinha habilidade com o pé, então vai para o gol. E o que é que levou você a largar o basquete e ir para o futebol americano? Olha, eu sinceramente já tinha assistido jogos de futebol americano pela televisão, mas nunca tinha tido um contato real com o esporte. Fiquei sabendo de uma seletiva que teria aqui e pensei, Bom, vou lá para ver como está o meu condicionamento físico e ver qual seria o meu desempenho na seletiva. Participando dela, acabei sendo fisgado tal qual o peixe. O esporte, ele traz para você uma adrenalina, uma emoção muito grande. É muito intenso. Você tem ali um espírito de união, desenvolvimento, tudo que é muito forte, muito grande. É um esporte de real superação, porque os treinos do esporte são bem difíceis. É um treino que exige muito de todo o corpo. E é uma emoção sem igual, sinceramente. Eu joguei basquete, participei de campeonatos, mas é muito mais emocionante. Ele exige muito do preparo físico? Exige. Você precisa ter um condicionamento físico para você jogar futebol americano. A gente tem vários biotipos, entendeu? A gente tem pessoas que têm mais peso, até porque para cada função você precisa de um biotipo diferente. Pois é, mas... Pesado vai para a defesa, tá? Tu, tu já ia para a defesa. Aí que você se engana. Não? Não. Os pesados são a linha ofensiva. Eles são o muro que protege. Viu isso como tu não entende nada? Não, porque você tem que ter velocidade para fazer gol. É? Não tem? Não tem que ter velocidade? Mas só que se você não tiver o muro defensivo... O cara vem de trás e faz o gol e passa pelo Jamanta, que é tu que está lá parado. Então tá, então já não descalo mais. Atualmente, tem alguma competição em andamento aí do estado? Bom, nós temos vários jogos que vão ocorrer nessa parte final do ano. No sábado ocorre a final da Copa Sul entre a equipe de Gaspar, o Gaspar Blackhawks, contra a equipe de Criciúma, o Criciúma Miners, lá em Gaspar. O jogo vai começar às duas horas, acho que na Arena Tupi, se eu não me engano. Aí nós também temos a final da Superliga, que é entre a equipe do Timbal Rex e do Flamengo, que ocorre no dia 17 lá no Rio de Janeiro. Mas eu tenho um clássico que vai ser marcado, vai virar a rotina do pessoal aqui, que talvez seja até mais interessante. No domingo nós jogamos contra a equipe do Camboriú Broqueiros, lá em Camboriú, no UFC, o antigo colégio agrícola, que é o local de treinamento deles. O jogo começa às três horas e promete uma grande rivalidade. O Camboriú tem, tu vê? Minha terra tem. Diz uma coisa pra mim, qual é o top aqui em Santa Catarina? Qual é o município, qual é o time que tem a equipe mais forte? O Timbal Rex, sem dúvida, é a equipe mais forte. Eles são o atual campeão brasileiro. Inclusive eles disputaram a final aqui contra a equipe do Vasco da Gama Patriots, no estádio Macílio Dias, no começo do ano. E eles estão de novo na final, que eu acabei de citar, na final da Superliga contra a equipe do Flamengo. E qual é a presença de público? São só os parentes ou já tem adeptos que vão, pelo menos, pra fazer barulho dentro da seleção? Olha, no nosso primeiro jogo, que nós tivemos um controle maior de quantas pessoas foram, nós estimamos mil pessoas. Lá na pista do Atlético. Porque o jogo do Marcelo, mais do que a estreia do Barroso, depois de 50 anos, voltando. Por que o Barroso? Por que o Sebastião do Barroso? Ah, é. Quer meter o Marcelo? Não mete o teu. Nós estamos bem privilegiados em termos do público. Eu acho que a nossa torcida é, sem dúvidas, incrível. Eles vão prestigiar a gente mesmo, com o clima... Paga pra assistir? Não. Não? Às vezes o que o pessoal utiliza é alguma forma de colaboração solidária. Nós fizemos uma campanha junto à DAC, que nós pedimos para as pessoas levarem um brinquedo, pra ajudar nessa campanha. Porque o nosso time, ele presta muito trabalho de cunho social. Mas não era obrigatório, se a pessoa contribuía, se ela achasse conveniente. Então, vocês treinam quais dias da semana? E onde treinam? Nós treinamos nas terças, quintas e sábados. Nas terças e quintas, os treinos são à noite, das oito às dez e meia. O treino de terça-feira, ele ocorre na propriedade de um atleta nosso. Ele tem um sítio ali atrás do Itamirim, nós treinamos lá. Mas na quinta, estamos lá na pista de atletismo, das oito às dez e meia, treinando lá. E no sábado à tarde, nós também treinamos na propriedade desse atleta nosso. E quando vocês treinam, vocês treinam uniformizados? Uniformizados, equipados e preparados para poder jogar. Então, o que corre risco se não uniformizado? Você precisa estar uniformizado e equipado para treinar em situação real de jogo. Porque imagina que você treina sem equipamento. O equipamento restringe a sua visão, restringe a sua movimentação. Então, você tem que estar adaptado a ele. Em Santa Catarina, então, nós temos hoje, oficialmente, filiados à federação, dez clubes ou mais? Olha, eu não sei exatamente quantos são, mas tem mais de dez. Mas quantos participam no campeonato? Qual campeonato? Catarinense. O campeonato catarinense, uns oito, mais ou menos. Eu acho que uns oito vão estar competindo. Porque tem equipes que usam esse espaço para se preparar para outros campeonatos. Mais alguma coisa aí? Não, a nível nacional agora, né? A nível nacional. Olha, o Brasil tem mais de cem times de futebol americano. Ele é, sem dúvida, o esporte que mais cresce atualmente no nosso país. As pessoas estão acostumadas a ver jogos dele e nunca procuram. Mas ele não é difundido muito, né? Nesses canais fechados, eles passam o americano. Mas o brasileiro, eles não dão tanta evidência, tanta atenção como tem que dar, né? É, de fato, ainda não é tão difundido. Mas se você analisar o histórico de crescimento dele, ele está em crescente evolução. É claro que vai demorar muito tempo para atingir, provavelmente, a TV aberta. Mas não é uma realidade tão distante. Eu estou me lembrando agora, você está falando desse jogo agora no começo do ano, no estado do Márcio Dias. Eu passei por ali. Realmente, eu vi uma grande movimentação. Exato. Eu vi uma grande movimentação. Nem entrasse para ver. Não, eu estava com compromisso. Já sei. Estava de passagem. É. Ali para o lado da igreja, para a frente da igreja. Por quê? Para o lado da igreja de passagem. Está bom, está bom. Vai, segui-se reto. Não, eu tinha um compromisso e acabei não indo. Até era interessante. Mas o pessoal que estava indo ali, naquele momento ali, estava chegando o pessoal de fora, que estavam estacionando aí nos carros e tal. E eu vi realmente uma boa movimentação nesse aspecto de presença de público. Não só atletas, mas também pessoas que estavam torcendo. Por isso eu fiz a pergunta se é só família. Porque o pessoal chegava em bloco. Olha, sinceramente, é um esporte que chama muita atenção do telespectador. É novo, é interessante, é divertido. É um esporte muito emocionante. Porque você vê as pessoas dentro de campo, é um esporte que demora muito, desgasta muito o físico. E você vê, você acompanha, esse jogo é sempre emocionante. É muito incrível. Eu quero fazer a pergunta, o Marquinho com aquele tamanho dele, ele gosta. Olha, sinceramente. Mas ele fez um script aqui, parabéns Marquinho, aliás, um release. Muito bom a pauta. E ele consegue jogar ou ele se esconde dentro do capacete? Olha, a gente acolhe pessoas de diversos biotipos. Então, eles estão brincando com o Marcos, mas nós temos pessoas da altura dele. Talvez não do peso, pode fazer um pouquinho mais cheio. Mas é um esporte muito democrático. Passa por cima da trave. É, todo mundo tem aquela ideia de que, ah, pra jogar futebol americano, você tem que ser grande, alto, forte. Olha aqui, eu sou magrinho e jogo, entendeu? Nós temos vários golpes que jogam. Só que quando bota aquela roupa, o cara fica... O cara fica maiorzinho, aí é pra assustar o adversário, entendeu? É pra deixar ele intimidade. O cara pinta o rosto aqui. O rosto? É. É por causa do reflexo do sol. Aí, quando você pinta aqui, o sol não reflete tanto. Você consegue ver melhor. Porque quando você vira pra olhar a bola, é pra cima. Pessoa que era índio, né? Não, pensei que era pra ficar com o cara, foi assustar o adversário. Também, serve um pouco pra isso. Serve pra isso também. Mas o principal é por causa do sol. Que é um esporte que é praticado ao sol, né? Você tem que olhar pra cima, porque a bola vem de lá. Já pensou se o cara olha e não vê a bola vindo? É verdade. A nível de Santa Catarina, Itajaí está já no porte de brigar pelo título? Ou ainda está muito distante? Nós tivemos a primeira participação do nosso time em um campeonato. O time tem mais ou menos um ano e meio. E nós tivemos bastante dificuldade. Pra um time que está começando. Quando você está começando em qualquer coisa, já é difícil. Agora, imagina você começar um time com atletas que nunca tiveram contato com esporte. Você precisa construir uma base muito forte. Isso foi difícil. Nós começamos esse campeonato tendo treinado apenas um mês com o nosso novo Head Coach. Então, ele teve um mês pra entrar e a gente se adaptar ao ritmo de treino dele e tentar absorver o conhecimento que ele tem. Foi muito difícil pra nós nesse aspecto. Mas, à medida que nós fomos jogando, foi notável o nosso desenvolvimento em termos técnicos. Entendeu? E nós esperamos que no campeonato catarinense pro ano de 2007, o nosso desempenho vá ser bem melhor. Aqui em Itajaí, você jogou. Se tivesse um campeonato participando, jogaria onde? Aqui em Itajaí, nós realizamos nossos jogos na pista de atletismo. Eles treinam lá? A gente treina lá, adaptamos a estrutura pra jogar lá. É, bom. Mas já jogaram algum jogo oficial lá, não? Já, nós tivemos dois jogos lá. Nós realizamos três jogos aqui em Itajaí, dois foram lá. Nessa modalidade, é frequente você se apresentar? Olha, eu queria jogar. Dá pra me jogar? Sim. Ou vocês é que tem que buscar? Os atletas vêm até nós. Ah, é? Eles entram em contato pela página do Facebook do Itajaí Dockers. Eles procuram, vão até nós com esse desejo de jogar. É uma iniciativa deles. Isso que acaba deixando nós até comovidos, né? Porque você tá desempenhando o seu papel e as pessoas estão vindo buscar. Isso é muito interessante. Em termos de nós, vemos o potencial que Itajaí tem, em termos de atletas e interessados no esporte. Diego, obrigado. Acho que o esclarecimento foi bom, foi bem feito. Se gostasse. Você falou bem. Você gostou? Eu sempre gosto do entrevistado. Não, não tô falando se você gostou do Diego. Eu tô falando se você gostou da matéria. Gostei da matéria e quero parabenizar o nosso grande companheiro. Como é que é o nome dele lá? O Marquinhos? O Marquinhos. Você já escalou até o Marquinhos? Esqueceu esse Marquinhos? Parabéns aí pela pauta, muito bem feita. Quem não gostou, tá Marquinhos? Diego, parabéns Diego. E boa sorte pra vocês e que o esporte desenvolva dentro daquilo que vocês esperam. Muito obrigado. Doutor, tchau pra ti, até domingo. Um abraço e até domingo. Domingo, estaremos aqui entrevistando o Renê e o Adriano, presidente e técnico mais dirigente do Marcílio Dias. A Cris vai estar aqui também. Vamos mostrar. Não é do Marcílio Dias. Ah, do Barroso. A Cris vai estar aqui também. Todo mundo vai conhecer a Cris. Teve um monte de tempo aqui e ninguém não apareceu na TV. E estaremos aqui domingo, 21 horas, junto com o Barroso. Não digo nem comemorando, por causa dessa semana triste que foi. Mas apresentando o que foi no campeonato e o que pretende ser, na primeira divisão, o Barroso Futebol Clube. Até lá, gente. Porque não tem clube náutico, não. Legenda Adriana Zanotto